E as coisas estão esquentando. Tudo porque parece que Naldo Arregoo e Popó não irá deixar barato. Então assine o canal e acompanhe a treta de perto. No programa Samba Gol da Rádio Transcontinental FM, a Celino Freitas, também conhecido como Popó, expressou sua insatisfação em relação ao cantor Naldo Bene por ter cancelado uma luta entre eles. Durante a entrevista concedida na última quinta-feira, o ex-lutador, de 47 anos, afirmou que o músico causou um grande prejuízo financeiro a ele. Durante a entrevista Popó acertou Naldo. Ele ficou com medo de apanhar porque é o tipo do cara que só bate em muer. Detonou logo a princípio. E revelou na sequência, todas as mulheres que me mandam direct pedem para eu arrebentar ele por causa disso. Ele já agrediu uma muer na vida dele. Disparou na sequência. O ex-atleta afirmou que Naldo deixou com um grande prejuízo. Eu estava fechando um patrocínio para ser garoto propaganda de uma empresa por quase um milhão de reais visando essa luta. Quem vai pagar as contas? Será que ele vai pagar? Isso é passível de um processo. Ameaçou. Naldo explicou o motivo do cancelamento. Neste momento não vai rolar a luta. Não por culpa de ninguém, eu estou escolhendo. Não tem lance de pipocar, eu não pipoquei. O Popó também não. É questão de tempo, a minha carreira deu uma alavancada de uma forma que eu não estou conseguindo ter tempo para treino. E não gosto de fazer as coisas pela metade ou mal feito. Não vou conseguir tempo para que eu entregue uma parada bacana. Eu não sou lutador. Tentou-se explicar. O que você achou da atitude do músico? Arregou ou o motivo parece verdadeiro? Deixe seu comentário, assine o canal e não esqueça do like. Além de olhar a descrição para um super presente. Aquele abraço!